Eu pedi ao presidente da Câmara para criar o grupo de trabalho do 5G e depois aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia eu pedi para a gente criar a subcomissão do 5G, eu me interesso por esse assunto, busco me envolver e ajudar o país, porque considero uma área muito importante. Nós queremos muito 5G, ministro. Ele é muito importante para o Brasil. É a garantia do Brasil na Revolução 4.0. A medicina à distância, a internet das coisas e assim vai. Enquanto mais rápido nós entrarmos no 5G, mais benefícios nós teremos em eficiência e competitividade. Por isso é muito importante e é muito importante que o parlamento participe, porque do jeito que estava fazendo, estava uma relação apenas entre governo, entre o Tribunal de Contas e a responsabilidade sobre o edital. Agora, eu vou insistir aqui dizer para vocês, ministro, do jeito que vocês estão fazendo, não vão entregar a internet nas escolas. Nesse formato, não vão. E eu vou dar pelo menos dois motivos aqui. Primeiro, a exigência do processo Standalone não vai conseguir universalização em todas as escolas, por uma série de motivos que o senhor mesmo sabe. Agora, inclusive, com esta possibilidade que o senhor falou sobre essa disputa geopolítica, de existir, de fato, a possibilidade de a Huawei não poder fornecer para as empresas brasileiras, vivo, claro e tímido. Se isso acontecer, o processo vai ficar muito longo e infinitamente caro. Vocês precisam levar isso em consideração. Segunda questão, a cobertura de internet não é a mesma coisa, acesso à internet. O senhor está dizendo o tempo inteiro, vai ter cobertura, vai ter cobertura de 5G na cidade inteira. Pelo amor de Deus, ministro, isso a gente já entendeu. O que não é a mesma coisa de acesso à internet na escola. Não há no edital de vocês a garantia de acesso às escolas. Isso quem reafirma e quem escreve é o próprio relatório da área técnica do Tribunal de Contas, que foi divulgado, inclusive, pelo Teletime, por isso que eu tive acesso. Internet nas escolas, ministro, o senhor sabe, eu sei, todos nós sabemos, só vai acontecer se o governo se organizar e botar no papel a sua responsabilidade de conectar a escola com a fibra ótica. Isso não está dito em lugar nenhum. Essa responsabilidade o governo não está assumindo. O que é isso? O que é isso?